No simples, no cotidiano, na rua, se você perguntar para uma mulher negra na rua o que ela quer, ela vai dizer respeito. E esse respeito no sentido bem amplo. Respeito é reconhecer nela a humanidade que é negada. Respeito reconhecer nela a capacidade laboral e de produção que é expropriada, mas não é valorizada. Respeito significando também reconhecer nela o lado criativo da sociedade. A sociedade, quando fala publicamente da mulher negra, sempre traz o pior. Ou ela é daquela vítima, porque seu filho foi assassinado, ela está ali. A gente teve um recente episódio da mulher com sangue no rosto. Se perguntasse para ela, ela também queria respeito. Respeito por não ter que comprar uma cebola, uma cenoura e uma batata para fazer uma sopa, porque tinha um filho doente. Só isso, uma, um de cada, na favela. Respeito porque, enquanto ela ia no armazém comprar isso, ela teve que escapar de tiro. E respeito para não ter que saber que aquele tiro pegou a cabeça de seu filho. Respeito. Respeito é essa dimensão gigantesca. A gente quer derrubar o racismo patriarcal. A gente quer que o racismo acabe e que esse patriarcado que expropria a mulher e a mulher negra se extinga. Que esse patriarcado que faz com que o Brasil seja o principal assassino de mulheres trans no mundo, acabe. É isso que a gente fala como respeito. Mas respeito significa que a gente quer mudar o Estado, a gente quer mudar a sociedade. O Estado tem uma responsabilidade disso. O Estado tem sido o principal mediador da distribuição da desigualdade. A gente quer que o Estado seja diferente, seja um Estado que atue e trabalhe para a produção da igualdade e da equidade. A gente quer que o Estado ponha um freio no setor privado parasitário e agressivo, no sentido de expropriação da riqueza dos outros, do trabalho dos outros. A gente quer que o Estado possa fazer a mediação na sociedade para que o fascismo seja eliminado, para que o racismo seja eliminado. O Estado tem um lugar. E é por isso que a gente tem lutado esse tempo todo e também a partir dessa outra onda do movimento, por políticas públicas. As políticas públicas entraram aí. As políticas públicas são uma forma de redistribuir, recolocar o que está sendo expropriado com a mediação do Estado. É devolver um pouco da riqueza. Então a gente tem lutado com muitas políticas públicas. Algumas deram algum avanço nessa última década. Algumas. Outras não deram avanço nenhum. A gente teve um avanço, por exemplo, na questão da assistência social com o Bolsa Família, o direito à moradia com Minha Casa Minha Vida. Estou dando exemplos de políticas recentes. Mas, por outro lado, nós temos um retrocesso violento quando se fala da violência contra a mulher. Nesses mesmos dez anos onde teve Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, o assassinato de mulheres negras aumentou 54,2%. E isso num período que os mesmos mecanismos permitiram a diminuição do assassinato de mulheres brancas em quase 10%. Diminuiu muito pouco. Eu acho que 10% salvar a vida só de 10% das mulheres brancas em risco é muito pouco. Mas aumentar 54,2% a morte de mulheres negras significa que a política pública também falhou bastante. Então, esses dez anos foram anos muito contraditórios. E tão contraditórios que terminamos com o golpe, né? A década. Estamos em pleno golpe. E esse golpe é só retrocesso. Esse golpe busca garantir que aqueles 10% de vidas que foram salvas de mulheres brancas não aconteçam. Esse golpe visa garantir que aquelas pessoas que tiveram acesso a Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida percam esse direito porque não acham que isso é direito, né? Esse golpe significa que o que era 54,2% de assassinato de mulheres negras pode ampliar livremente. Ou o assassinato de trans, Brasil campeão de assassinato de trans, fique livre. Porque esse setorzinho que deu o golpe é um grupo de corruptos, um grupo de financistas, né? E um grupo de parasitas. Eles querem se apropriar de tudo quanto é riqueza que a gente produz e que a gente seja eliminado desse cenário. Era gente que estava muito inconformada com o Bolsa Família que não lhe afetava nada. Gente que estava inconformada com o FGTS para empregada doméstica, que significava uma despesa para o patrão e para a patroa de 72 reais. Coisa que eles não gastam no restaurante, eles gastam muito mais. Mas um direito que custava 72 reais, eles optaram por demitir a empregada doméstica e ir para a rua pedir impeachment e dar combustível para o golpe. Quer dizer, essa década teve de tudo. Mas eu espero que a nossa, a próxima, comece com a gente derrubando esse golpe antes de tudo. Legenda Adriana Zanotto